Eu não faço por mal, de verdade. Você quer ver uma coisa, tipo, uma vez eu tava na Globo, almoçando com a Fátima Bernardes. Ela é ótima. Ela é a única artista que come no bandejão com a galera. É. E esse dia... Apresentadora da casa que come com a galera, chega, senta e come. Eu mesmo, eu não sabia, juro pelas minhas filhas que eu não sabia que o cara que estava do lado dela era o Maurício Farias. Sabe o que é? Dos irmãos Farias, cineasta, fudido e tal. No Pornoco. Enfim. Maurício Farias, diretor de elenco na Globo, cara foda, trabalha com dinheiro, cara... E eu não sabia quem ele era. O assunto da mesa era o quê? Cinema. Eu, como sempre, querendo ser muito engraçadão, peguei e falei, não, o cinema nacional é ruim. É uma bosta. Aí o cara olhou pra mim e falou, não, cara, acho que... Não concorda. Não. Porque o cara já fez 70 filmes. Lógico. Falei, não, só que só tem cinefavela. Aí fui mandando uma piada. Falei, se o filme E.T. fosse gravado aqui, eu queimar ele no pneu. Nossa, velho. Falei, o cara ia falar, telefone, telefone aqui em você. Quando eu olho, a Fátima tá comendo um frango assim na minha frente, assim, não... Não. É, fica quieto, né? Segura. Segura, é. Cala a boca. E eu não, eu vou falar. Aí ela, assim, não... Não, filha da puta. Cala a boca. Não, velho. Mas não é por mal. Às vezes a gente quer ser engraçado, a gente não sabe. Outro dia eu fui fazer... Você é sem limite, caralho. Não é sem limite. Mas aí o cara... A gente acha que o humor é isso. A gente quer brincar. O cara deve ter ficado muito puto com você. Não, fica na hora. Fica na hora. O cara... No fundo, as suas inteiras. Outro dia eu fui fazer show. Tinha uma mulher com cachorro na plateia. Aí eu falei, quem é esse cachorro que tá aqui? Ela falou, ah, meu cão guia. Aí eu liguei que a mulher é a cega. Ok. Aí eu falei, posso passar a mão? Ela falou, não, não pode. Falei, por que ela falou? Porque, pô, ele é treinado, né? Pra me guiar. Então se você passar a mão, ele vai entender que tá brincando. E vai parar de me guiar. Ele vai perder a... Vai perder a noção e tal. E a licença dele é muito cara. Falei, deve ter te custado o olho da cara, né? Aí a menina começou a rir. Só que o povo em volta que não ri. É mesmo. Quem não acha graça é o chato. É o chato de plantão. Sim. Aí eu falei, o que você tá fazendo? Aquela falou, ah, meu namorado me traiu. Eu falei, ah, que os olhos não veem, o coração não sente. Aí o pessoal vai rindo, vai soltando. Mas hoje, a gente não faz por mal. O que você tá fazendo aqui, cara? Quem acha ruim são os outros. É. Não é a pessoa da piada. Tanto que, eu falo isso, eu aprendi na marra. A mulher sem os dois braços no meu show. E eu pulando a mulher... Pera. Não, vou lentar, é sério. Um pouco de coca. A mulher pulando... Não tá dando, irmão. Eu pulando a mulher o show inteiro. Pulei a mulher o show inteiro. Não queria brincar. A mulher, caralho, a mulher tá com dois braços aqui assim. Aí acabou o show, ela foi tirar foto. Ela falou, meu, por que você não brincou comigo? Falei, porque eu achei que a plateia poderia achar ruim. Ela falou, mas eu queria me sentir incluída. Eu não tenho os dois braços, mas eu tava rindo igual eles. Eu não tenho os dois braços, mas eu tava me divertindo. Me divertindo igual. Falei, mas você não tava aplaudindo, né? Falei, mas você não tava aplaudindo, né? Falei, mas você não tava ali. E ela toda feliz aqui assim. Só não ouviu. Não, mulher aqui, parecia uma codorna. Falei, toda feliz. Então, eu acho que a piada, hoje, as pessoas vão parar com essa onda de cancelamento, cara. É, cara. É foda, né? É pra brincar. A gente não é... A piada é ficção, cara. Isso não é opinião. Você não tá ali pra fuder ninguém, cara. Nem for essa opinião também. A piada é ficção, bicho. Você tá ali contando uma piada. É difícil, né? É difícil. Mas eu demorei pra entender. É ficção, cara. Eu demorei pra entender. Outro dia eu tava falando com o Léo Linho sobre isso. Eu falei, Léo, eu te peço até desculpas em nunca ter te definido. Porque eu demorei a entender que isso atenta quanto a nossa profissão. Tipo, ficar... Isso é meio... Então, hoje, eu acho que existe um lugar pra fazer piada, que é o pau. Mas é isso. Perfeito. Tá bom? É aqui. É no bate-papo, é pra brincar, é pra divertir quem tá assistindo. É, não pode... Tem que ter uma certa compostura, eu acho. É, é pra divertir. Não é pra magoar. É pra divertir. É. Por exemplo, essa coisa de gordo. Hoje você não pode falar nada de gordo. Não. Nada. Eu adoro gordo. É gordofobia. Eu adoro... A minha irmã é muito gorda. Sabe aquelas gordas que fazem barulho do nada? Fala tudo bem, faz tudo. Hã? O que é isso? Já vale nada. Hã? Ué? Ué? Parece que engoliu o sorveteiro da praça. Cabuzina. Então, bicho. Esse é o tipo de situação que é piada, pô. Alguém me mostrou pra Fátima. Calvito Leal. Calvito, meu. Foi meu diretor de filme. Maravilhoso. Calvito Leal. Ótima pessoa. Me levou pra Globo. Um querido. Aí fui contratar da Fátima. Pra ser repórter. Pra ser repórter da Fátima. Aí começou o problema. Porque aí é Globo, meu amigo. Não é a velocidade stand-up. Tipo... E tinha umas pautas, minha. E tinha uma primeira pauta. Adoção. Eu vou falar o quê, caralho? E é difícil você brincar com o tema dele. É difícil você fazer humor, cara. Era muito difícil. Muito difícil. Aí, beleza. A primeira chamada que eu tomei foi que eu fui fazer a final Corinthians e Boca Juniors. E eu tava muito deslumbrado. Ah, eu ri pra caralho daquilo. Cara, eu estava muito deslumbrado. Imagina. Pikachu do Habib. Zuma de botar na Fátima, caralho. É óbvio que eu tava deslumbrado. Pô, óbvio. Aí era a final do Corinthians e Boca Juniors. Eu falei pra Fátima. Eu vou pedir ingresso pro Ronaldo. Fenômeno pra ir no jogo. Ela falou, não faz isso. É feio fazer isso. Falei, mas eu vou pedir. Mas de zoeira. Ela falou, não, eu queria sério. Esse é o problema. Você queria sério. Eu queria sério. Eu queria ir no jogo. Ela falou, Vitor, você agora precisa se comportar como um artista. Você não pode ficar pedindo as coisas. Você é da Globo. Eu falei, tá bom. Ao vivo. Dez minutos depois dela ter falado. Eu falei, ô Ronaldo. Nossa, velho. Arruma uns ingressos aí pra nós. Ai, que descaralho. O cara arrumou cinco credenciais. Eu arrumo cinco credenciais pra você, camarote. Fui lá gravar. Esse é o vídeo famoso que eu posto sempre na internet. Eu amo esse vídeo. Que é um vídeo o quê? Eu vi esse vídeo. Não lembro, cara. Eu fui lá fazer... Fui cobrir. Primeira vez que eu tava sendo repórter de rua, entrando ao vivo na Globo. Eu vou lá saber que tem um padrão de jornalismo nessa porra. Que tem que falar, obrigado. Eu vou aqui, viaduto do chá. Vai daí, Fátima Bernardes. É foda. Aí, beleza. Pensei. Pô, cortou a câmera em mim, a Fátima. Ah, o Vitor Sal pediu ingresso pro Ronaldo. Ele é muito ansioso. Já tá em São Paulo. Como tá aí, Vitor? Quando corta pra mim, eu tô Fátima. Aqui o fluxo tá intenso de pessoas. O pessoal quer saber quem vai ganhar Corinthians ou Boca Juniors. Mas hoje eu tô aqui na função de jornalista e não como comediante. E eu aprendi com você que jornalista não pode torcer pra um time. Então eu quero saber quem vai ganhar. Se é o Boca Juniors ou se é o Corinthians Paulista do meu coração. É uma puta galera. Eu abri camisa do Corinthians, símbolo da Nike enorme. Nossa, velho. Aí eu griei. Vai daí, Fátima Bernardes. É bom pra caralho isso aí. Quando corta pra lá, fala, se aprendeu comigo, eu sou uma péssima professora. Vamos ao próximo assunto. Mudou o seu assunto. Nossa, velho. Aí ok, beleza, voltei. Eu, bicho, pra você ver como são as coisas. Eu aprendi isso aí, mas graças a Deus, quando eu fazia caldeirão com o véio. É foda, né? E meu, então a gente ficava naquela navezinha e entrou um cara, não lembro o que ele ia fazer num caldeirão, muitos, um cabelo de bosta. Eu olhei, aí a gente, ei, bola em mim, o que vocês acham? Eu falei, irmão, você cortou o cabelo no já, sabe? Que desgraça que você fez, meu. O diretor, ô, parou. Pô, você não pode falar jáça, porque o jáça corta o cabelo do Silvio. Então não pode falar. Eu falei, ah, bicho. Aí eu falei, aqui não pode. É muito foda. Mas é porque eu realmente não sabia. Quando a Fátima veio me alertar, ela falou, ó, tenta brincar nos assuntos mais leves e tal. E aí a história famosa realmente... Pô, mas isso é leve pra mim. Isso é leve. Eu também acho. Aí a gente foi pra história do caminhão de laranja. Até o bagulho da Nike, beleza. O que que é laranja? A do caminhão de laranja. A história, pô, sempre ponto, a história é maravilhosa. A Fátima me chama e fala assim, olha só, o pessoal quer te mandar embora, mas eu não vou deixar. A Fátima é de uma generosidade sem tamanho, tá? Maravilhosa, viu? É incrível. Eu até conto aqui uma história legal. Aí ela falou assim pra mim, tenta brincar nos assuntos leves, ou quando eu te chamar, quando você vê que o assunto tá muito pesado, você fica quieto. Fica de boa. Ok. A gente foi pro programa, a falta era sobreviventes. Nossa. Uma puta história triste. Minotauro foi atropelado por um caminhão. Perdeu a costela. Danton Mello caiu de helicóptero. E eu aqui, ó. Aí a Fátima, e agora Lilia Teles, repórter, tá com uma pessoa na plateia, o cara, olha essa reportagem, o cara sofreu um acidente de caminhão e ele foi soterrado por um caminhão de laranja. Caralho. Ele ficou cinco dias só comendo laranja. Vitor, o que você acha? E eu juro, eu tava quieto. Eu não ia falar nada. Eu olhei, eu falei, bom, pelo menos de gripe ele não morre, né? Corta pro cara o cara chorando. Não, tinha que me urinar e tal, só me esquentar, clima ruim. Aí você fala, ah, obrigado. Próximo convidado agora? Só fazendo merda. Só merda. Mas era você e o Andreoli, né? Era eu e o Marcos Veras. Mas você falou alguma besteira. O Andreoli entrou depois. Ah, tá. Você não falou nenhuma besteira. Falei nada. Cara, não vai morrer de gripe, chupou laranja pra caralho. A gota d'água foi, fui gravar uma gravação externa. Mas você não se ligar, viu? Lógico que não. Você falou, me fuder. Não, não, lógico que não. Foi foda também, porra. Lógico que não. Fica baço, porra. Aí cheguei lá, beleza. Fui lá. Eu na primeira já me liguei. Eu não posso abrir a boca, cara. Não, beleza. Aí fui um dia gravar em Bangun. Fui me trocar na van, voltando. Botei a bunda na janela da van da Globo. Globo. Zueira. Mas dentro do estacionamento. Dentro do estacionamento. Ninguém tava vendo. O puta emblema da Globo. Ninguém tava vendo. O chefe de segurança que tava dentro da van, não sei porquê, ficou bravo e foi contar pro inspetor de segurança quando chegou na emissora. Pro meu azar, era meia-noite. E eu não sei porquê, o chefe de segurança tava conversando com o presidente da Globo. Nossa, velho. E o cara, meia-noite, me ligou de um número privado. Eu vou lá saber. Quando tocou meu telefone, número privado, eu atendi. Aí eu falei, alô. Ele falou, oi. Quem tá falando? É o Vitor? Oi. Quem é o presidente da Globo? Aí eu pensei, meia-noite. Número privado. Falei, fala. Achando que era o Léo Lana, produtor. Aí o cara, você botou a bunda na van da Globo? Falei, botei a bunda, botei o pau, bota o que você quiser. O cara falou, amanhã, eu quero você criar minha sala. Eu falei, eu vou passar o pau em você na tua sala amanhã. Aí desliguei. Tranquilo. Fui deitar. Quando dá uma e meia, meu telefone toca Fátima Bernardes. Aí eu atendi dela. Oi, Vitor, você falou que vai passar o pau? Eu falei, eu não sei o que era ele. Eu não sei o que eu fui na pequena. Eu tenho pelo da minha. No outro dia, eu vou lá, pedi desculpas. Você foi lá? Fui lá, pedi desculpas. Puta, você é muito louco. Fátima e tal. Maravilha, Fátima foi sangue. Ela é maravilhosa, eu falo. Ela é maravilhosa. Ela é sangue. Aí, no final do ano, acabava meu contrato. Aí eu pensei que... Acabava? Peraí, não, quero saber se eu fui na sala do cara. Fui na sala do cara, fui pedir desculpas. É um absurdo, insolente, que não sei o que lá. Quem é o cara? O Shreddy, não? Era o Manuel Martins. Já saiu, já. Ah. Aí eu fui na sala... Mas você não era presidente da Globo? É, não, o Manuel era. Na época o Manuel era... Presidente? Era presidente da Globo, o Manuel Martins. Você ia passar a pica nele? Que problema que tem nenhum? Aí fui lá, assinou uma advertência de assédio moral. Tive que entrar em aula de bom comportamento. Eu nunca vi. Compliance. Bárbara... Bárbara Terra Nova. Como assim, a mulher sentada na minha frente, ela falou... Se você tivesse que falar cu na televisão, como você falaria? Eu falava bunda. Ela falou, não, bunda também não pode. Ah, como que tem que falar? Aí eles te treinaram. É, eu fiz uma aula de bom comportamento e tal. Puta, mano. Mas enfim, aí chegou o fim do ano... Rapidinho, eu tenho que... Não tô fazendo advogado. Mas o tamanho que é uma emissora como a Globo... É gigante, eu tenho total consciência. Você tem que entender que você não pode aloprar. Sim. Fala pra muita gente... Sim. E qualquer coisa que você fale ali é um negócio desse tamanho, entendeu? É por isso, não é? Mas é questão de programa. Tudo bem, mas não é censura. Eu entendo. Você tá entrando na casa das pessoas, 10 horas da manhã. Tem que ter uma responsabilidade. Sim, tem, lógico que tem. Você, caiu caminhão de laranja, capotou, caiu em cima de você. Cinco dias comendo laranja. Pelo menos de gripe você não morria, não foi nada demais. Mas... É, muita vitamina. E aí... Pra caralho, pô. Beleza. Aí tô lá, eu vi que não iam renovar meu contrato, aí eu fui pro Esquenta. E aí o Esquenta, o qual eu fiquei três anos no Esquenta. Corra, o Esquenta, você ficou bastante tempo. O Esquenta era da Regina Casero. Vem aqui, vem aqui, vem. E ali, ali era zoeira. Beleza. Porra, ali, quer zoar, você zoa. Aqui, pode zoar alto, baixo, gordo, magro, preto, branco. Aqui é o nosso programa. O tema é show preconceito. Falei, ok. Tanto que tinha uma cega lá no programa que ia lá. A cega me falou, eu ando de bicicleta. Eu falei, ah, nem fudendo. Falei, só se for aquelas de academia. Pra mim, não é bom que eu tô no ventilador. Falei, ei, ei. I believe I can fly. Nem fudendo. Como que eu ando de bike, velho? Aí fui pro Altas Horas. Tava acabando meu contrato no Esquenta. Aí tava querendo já voltar pra São Paulo. Serginho Grônio não precisando de alguém no Altas Horas. Fui pro Altas Horas. No Altas Horas, essa história eu adoro contar. Você ficou dois anos... Fiquei um na Fátima, três no Esquenta, mais um no Altas Horas. Mas o Esquenta acabou, foi por isso? Não, eu saí antes de acabar. Por que que você saiu? Porque eu já queria voltar pra São Paulo. E eu queria voltar pra São Paulo, de qualquer jeito. Mas por que? Trabalhando na Globo, por que você queria voltar pra São Paulo? Porque tava aqui, minha família toda tava aqui. me deu uns 5 mil na crise, sabe? Aquela crise de filho... Sim, quero voltar, foda-se. E você não via a perspectiva? Qual que era? Então, no Esquenta... O Esquenta era foda. Tinha 76 pessoas no elenco, né? Era foda. Era eu, Arlindo, Pé, Lanzapocaí, Mumuzinho, Douglas Silva, Regina, Papo Chá. Era mesmo pra caralho, né? Não, era dinheiro. E o programa era longo. Gravava, tipo, 10 horas por dia. Pra gravar? O que eu acho é que a Regina queria fazer um churrasco na casa dela e não cabia. Ela falou, vamos fazer no estúdio sem gravar? Entendi, entendi. Porque, tipo, era aí. Tipo, eu falava assim, você gosta de criança? Eu fico com a pureza da repórtica. É a vida. Entrava a bateria da mangueira. É, Bruno, vem, vem, vem. E não terá vergonha de... E aí, cantar mais nada disso é no ar. Era só diversão. Ah, não ia? Não ia, não ia. Ah, que do caralho. Ninguém ia beber, não tinha bebido? Tinha, tinha tudo. Tinha tudo, era foda. Programa do caralho. Um programa legal pra caramba de se fazer. Mas, enfim, já tava saturado. Criou um pouco mais espaço. No Altas Horas eu teria um quadro. Porra, legal. Porra, cheguei no Altas Horas também. Fiquei um ano aqui. Garoto, garoto. Vitor, sarro. O que aconteceu? Desanimação, né? É, sim. O Tarotas Horas vai me dar muito bom. Aí ele olhava. Vitor, sarro. Porque o Sérginho, ele é igual o Faustão. Você sabe quando você vai ver no programa dele. Porque o Faustão sabe como você vai ver no programa dele. Não. Quando ele grita no final. Você vai... Esse é o Carioca! Se ele fala mais baixinho... Eita, grande mara, viu, bicho. Essa fera aí. Aí você não foi tão bem. Você não foi tão bem. O Sérginho, eu fiquei lá um ano também. Aí foram acontecendo muitas coisas. Tem a história que é verdade. Qual? Que o Marrom me chama e fala assim, ó. Para de zoar os outros no ar. Pra você não ser mandado embora daqui. Como você... É que você vai fazer merda. Zoar no ar. Não, de ficar zoando os caras. Não fazer piada no ar. É que vai fazer a parte. Falou, zoa no bastidor. Ok. Um dia tô eu, Marcelo Marrom, Marcelo Adnei e Dani Calabresa no camarim. Nossa senhora. E entra o Sérginho Groisman. Fala assim, quero falar só com a Adnei e com a Calabresa. Vitor e Marrom, espera ali do lado de fora e não deixa ninguém entrar. Fiquei quieto. Quando eu tô saindo, uma mulher foi entrar. Quando a mulher... Eu falei, ó, não entra aí não, que o Sérginho quer ver os dois transando, hein. Aí o Marrom falou, essa aqui é a esposa do Sérginho. Ai, caralho, japonês. Eu falei, e eu vou perregar. Falei, eu vou perregar. Aí saí e fui. Fui embora. Fui embora. Peraí, como é que foi? Não, foi isso, tipo, era a mulher do Sérginho. Como que eu vou saber que o Sérginho Groisman amora uma mulher? Vocês não tão surpresos também? Eu tô também. Não, não, eu conheço, eu conheço. Mas é, é a mãe do filho e tal. Eu não sabia quem era. Não, mas vem cá. Ela contou pra ele e ele te mandou embora? Não, não, não. O Sérginho é parceiro pra caralho. Ele falou de zoeira. Então eu vou perregar. Eu vou chegar lá na demissão do outro lado. Eu quero chegar. Tô lá, que ainda também não foi por isso. Eu pensei que tinha sido por isso. Não, não, não. Ainda cometi vários erros lá. Um dia eu tô numa reunião. Você já foi no AutoZone? Você já foi no AutoZone? Eu fui, eu fui. Tem um diretor lá, um japonês, que é incrível, maravilhoso. O cara fala devagar. Boa noite, tudo bem? Parabéns pra você. Você é maravilhoso. E eu tô lá e tal. Eu falei, mano, eu vou puxar o saco desse cara. Porque ele é o cara que fecha contrato. Do Japa. É, pô. Aí eu levantei no meio da reunião lotada. A gente falou, mano, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Você fala devagar, não vê se você andando pra cima e pra baixo. Se é budismo, é ioga, é o quê? Ele falou, é que eu tive um AVC. Aí eu falei, caralho, você é muito louco. É, é uma merda. Cheguei mais cedo pra ver o Roberto. O cara, tipo, regra, não vai de preto, não vai isso. Sim, maravilhoso. Não toca no Roberto, caralho, essas paradas. Falei, beleza. Cheguei, Roberto passando o som, já achei foda. Foda. E eu não sabia que ele tinha aquela perna mecânica dele. Eu não sabia mesmo, juro. Isso eu não sabia. Tanto que eu tava vendo ele passar o som, o Jaime chamou ele. Ele virou pra falar com o Jaime. Quando ele voltou, só ele voltou. O pé ficou pra lá. Aí eu falei pro Jaime, ó, o pé dele tá pra trás. Aí o Jaime falou, é, é assim. Eu falei, não, o pé dele tá pra trás. Ele falou, não, é normal. Eu falei, sim, se ele fosse o Curupira, caralho. O pé dele tá pra trás, pô. Aí ele falou, não, é que a perna dele é de madeira. Eu falei, o Roberto Carlos tem uma perna de madeira. Você não sabia. Eu sabia que tinha o Cruzeiro. Eu não sabia que era um pirata. E o Roberto... Com o pé pra frente e um pra trás. Aí... Aí ele pega... Eu não consigo olhar. Aí o Jaime vira pra mim e fala assim. Aí entra o cochicha. Aí ele, não, escuta essa, Valente. Escuta essa, senão eu não vou terminar. Não, senão eu não vou terminar. Aí o Jaime, meu jardim, pegou e falou, vai lá. Já falou, arruma o pé do Roberto. Eu falei, não vou arrumar o pé do Roberto, caralho. Como que eu vou arrumar o pé do Roberto, pô? Chamei o câmera, falei, tem como, sei lá, dar um toque pro Roberto arrumar o pé? Aí o câmera falou, o Jaime pediu pra você. Eu falei, eu tô pedindo pra você. Conjogando, pô. Ele fez a parada mais genial. Imagina, o pezinho do Roberto aqui. O câmera chega e fala, posso falar contigo? Quando ele chega, ele dá um totó no pé do Roberto. O pé faz o... Já. Acertou. Voltou pro lugar. Ok, entrei, fiz meu show. Bom pra caralho. O Jaime vai me falar assim, ouve essa, cara, que você vai gostar. Ele falou assim, vou te botar na primeira... Não, mano, tu não fez isso, velho. Fiz, te juro. O Jaime falou, vou te botar na primeira fileira. Peraí, você fez um show naquele aquecimento da galera antes. Naquele aquecimento. Você fez ali. Galera, Luciano Huck, todo mundo. A Globo na plateia. A Vivian deve ter te dirigido. Quando o Chamei... Você vai sentar na primeira fileira. Vai sentar na primeira fileira. Esse é meu presente pra você. Vanessa, diretor de palco. Pra ver o show. Olha que moral, tá? Susana Vieira e o marido. Luciano Huck e Angélica. Um lugar vago e o meu, pra eu levar um acompanhante. Lázaro Ramos e Thaís Araújo. Caralho. Falei, caralho, eu vou aparecer muito. 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 Só que eu não levei ninguém. Porra, não tinha ninguém pra levar, né? Quando o Jaime aparece, faltando um minuto pra começar. Ele falou assim pra mim. Você não trouxe ninguém? Eu falei, ninguém. Ele falou, tem que botar alguém. Eu falei, pode botar quem vocês quiserem. E eles colocaram o Zeca Camargo. Falei, beleza. Pagou a luz. Falei, caralho, vou aparecer demais. E aí entra o Robertão. Quando eu estou aqui. Bom, bom. Eu vivo esse momento lindo. A luz acende só na primeira fileira. Tchá! O câmera que o Sacanem me viu de longe assim. Ele veio com a câmera. E o Roberto, naquele romantismo, ele pega. Na tua cara. Suzana Vieira e o marido. Luciano Huck e Angélica. Zeca Camargo e eu. Lázaro Ramos e Thaís Araújo. Eu falei, caralho, eu tô de casal. É, é. O Roberto dá a volta, pega um cesto de rosa e vem. Quando eu estou aqui. Ei, eu vivo esse momento lindo. Joga uma rosa no colo da Suzana Vieira. Joga uma rosa no colo da Angélica. E joga uma rosa no meu colo. Como se eu fosse a putinha do Zeca Camargo. O Lázaro Ramos rindo pra caralho. O Roberto vem. Quando eu estou aqui. Ei, eu vivo esse momento lindo. O câmera volta. Suzana Vieira abraça o marido. Luciano Huck abraça a Angélica. E o Zeca? Ele me abraça. Só que no que ele me abraça, eu abraço o Lázaro também. Eu falo, fica aqui. Lógico, lógico. Se é viado, é nós três. É tudo brother, é. É Zeca, eu e tu, Foguinho. Vai ficar aí, porra. E a gente aqui pode botar depois. Você que está em casa, bota aí. Especial Roberto Carlos 2012. 2012. 2012. Está lá. Já vi no YouTube. Vai, aparece direto. Eu e o Zeca. Que é o Rostinho colado. 2012, quero ver. É, demais. E agora eu faço uma outra piada que eu faço sobre camisinha. Que camisinha é foda. Você está casado, né? Ninguém usa mais, né? Porque você, quando você fica muito tempo casado e depois fica solteiro, tem que começar a usar camisinha. E nós não sabemos. Você desenrola ao contrário. Aí o pau fica parecendo um sequestrador, né? Ele fica meio saindo, assim. Fica um negócio horrível. E aí... Ele é formado. É. Fica esmagado. Ficar os dedos, puxar. É, é uma desgraça. Esse pau não é, viu? É uma desgraça. E aí eu falo no show que a camisinha, ela dá uma broxada, né? Que eu falo que, tipo, o pau, ele está aqui. Ele está querendo o jogo. Ele está parecendo o pescoço de Zezé de Camargo. Está bonito. É, está. Cantando é o amor. Ele está aqui, assim, ó. Aí a mulher fala, pega a camisinha. O pau vai... Ah! Que é tipo um brinquedo Toy Story, quando vê o Andy, sabe? Mas foi um brincar. Olha o Andy! Já morre. É isso mesmo. É isso mesmo. Não dá tempo, cara. Não dá tempo, cara. Não dá tempo para ligar na tomada. E você pode fazer o que você quiser, irmão. Não, não tem. E agora eu falo um negócio que é assim. Todo mundo... Sabe o que é o se trato de se deu na fila? Se trato de se deu na fila. Deve ser essas coisas. É um genérico do Viagra. Como é que é o nome? Se trato de... Me contaram. Se trato... Você é casado com a médica. De se deu na fila. É. Se deu na fila. Se deu na fila. Sabe quanto custa? Se deu na fila. 16 reais. Porém, se é o Viagra, é caro pra caralho. Custa... Vem quatro comprimidos. Com 16 reais. O comprimido você pode quebrar no meio. Aí. E tomar duas vezes. Entendi. São dois reais pra você não passar vergonha. Puta, bonito. É muito pouco, cara. É muito pouco. O Paulo fica aqui só gritando. Fica bonito. Você vai pegar a chave no bolso, você encosta. Ele fala, opa. É, pai. Me chama aí. Tô aqui. Você vai trabalhar, amigão. Não, ele fica... Tô pronto. Saiadinho. Aumenta o quinto. Se você botar com a quinta invertida, então, ele fala, opa. Fica bonito. Se trato... Desculpa. Vai comprar hoje, irmão. Se trato de se deu na fila. Se deu na fila. Aí você entra... Você entra... Quando você vai na farmácia, você que é jovem, você entra com o telefone e fala assim, tá bom, pai. Peraí, só se trato de se deu na fila. Você tem um se trato de se deu na fila. O cara já corre. Não, o cara te corre. Se deu na fila, faz esse, esse, esse. Vê o de 25 gramas aqui. É. É, papai, deixa eu ver aqui. Meu pai, falta em vergonha de comprar. Dá broxa, o velho filha da puta. Boa, boa. Puta dica. Aí você compra assim? Aí você compra. Não, eu não compro, né? A mulher dele tem grana atrás. A amostra, a amostra. A amostra, a amostra. A amostra, a amostra, a amostra. Eu tava na praia com ela, passou uma gostosa, ela deu uma pescoçada aqui em mim, ela segurou aqui. Quase desmaiou. Tá tudo bem? Ela fez... Tava contando meu batimento cardíaco. Caralho. Tá vendo se... É, minha mulher é ciumenta. Caralho, você falou de acarajé, ele tava na Bahia. Eu fui no Pelourinho, né, mano? É. Veio um maluco, não era... Tipo, ele tinha uns 20 e poucos anos de tal. Eu até achei que ele vendia acarajé, mas ele... Todo estiloso. Eu sou preto velho. Mas tem 20 anos, cara. É um preto novo. É um preto novo, é. Porra. Aí ele falou, pô, posso te dar um banho de arruda? Eu falei, olha, ó, eu tô sem dinheiro. Ele falou, não, você me deu um banho de arruda? Me cobrou no Pix. Se fodeu. O preto velho aceita Pix. É, meu amigo, hoje em dia, cara. É por isso que ele baixa o santo. Puta. Ela gosta. É o termômetro. É o termômetro. Você ficar em silêncio e ouvir a risadinha dela. É o termômetro. Ela tá amando, cara. Podia dar um microfone pra ela só... Ela tá amando. Mas você tem medo de espírito assim, bola? Cara, eu não curto. Não sei se eu tenho medo, mas não é uma coisa que me... A minha avó era do candomblé. Ela falou, ah, vamos lá no centro com a avó. Eu falei, avó, eu não gosto. Ela falou, não é festa de Cosme e Damião. Eu falei, que eu nem conheço. É chata de bicão, né? Não conheço ninguém. Chato. Aí que lá, minha avó foi pra um canto, se trocou, voltou de branco. E o caralho apareceu atrás da porta e fez... Vem cá. Eu falei, fala daí. Fala daí. Vem cá. Ela falou, o preto velho quer falar contigo. Eu falei, eu não vou falar com porra nenhuma. Ela falou, é o preto velho. Eu falei, é o Lázaro, o amo. Porque se não for, eu não vou, minha amiga. Daí você vai e o preto velho, ele tá sempre aqui, tipo... E aí fica com a mão assim, parece que ele tá enrolando um brigadeiro no porra. Diz que o preto faz festa pra fora, sabe? Que faz que ele comeu os dois, que ele fica... Tá com uns brigadeirão na boca, cara. E eu me cagando de medo, cara. Eu me cago de medo. Cara, tem uma agência, pretos, doces e festas, sabe? É bom pra caralho. Eu me cago de medo. O Arlindo Cruz, uma vez eu tava na casa do Arlindo. Falando em preto velho. E o Arlindo era da Curimba e tal, né? Aí ele falou, ah, tava falando de lenda urbana. Essas lendas, que sempre tem lenda urbana. A loura do banheiro. Pô, essas lendas eu tenho medo pra caralho. Eu também. Eu em Manaus, uma vez, entrei no táxi e falei pro cara, eu vou no Holiday. E o cara falou, ih, ih. E eu falei, o quê? Ele falou, é que aí tem a lenda da velha barrageira. Falei, que porra é essa velha? Ele falou, foi uma senhora que foi morta dentro do hotel. E agora, toda vez que chega um jovem na cidade, ela vai lá e assombra o quarto dele à noite. Ih, caralho. Falei, ok. Peguei meu cu, fui deitar. Pegou. Me cobri até aqui. Quando deu três da manhã, a descarga do meu berudinho disparou. Falei, caralho, a velha barrageira. Ela viu cagar no meu banheiro. Isso é uma bosta. E eu tava na cara do Arlindo, contei a história pra ele, ele me falou essa lenda do negócio. Monstro do banheiro, o cara, a lenda do banheiro e o tal. E eu falei, como que é essa lenda? Ele falou, você vai no banheiro, dá três chutes no vaso sanitário, fala dois palavrões que aparece um monstro enorme na sua frente. Falei, vamos ver, né? Fui no banheiro na mesma hora. Dei três bicas no vaso, apertei a descarga. Falei, toma no cu, toma no cu, toma no cu. Quando eu virei, juro por Deus, na minha frente, tava a Regina Cazelli. Cara, eu... Vai tomar um tapa na cara. Vai tomar um tapa na cara. Nervoso. Vai tomar um tapa na cara. Já, já. O caraca não lia. O Aminduim tá ficando nervoso. Trabalhou com ela, caralho. O Aminduim também mandou embora. É boa, é boa.